Top, top. Pra você, o que é longo prazo nesse mercado seu? Porque é uma coisa diferente pra mim. O que é um longo prazo pra você nesse mercado? Cara, longo prazo, eu acredito que pode ser até um ano. Até um ano? Até um ano, longo prazo, né? Top. Médio prazo de, sei lá, três, seis meses, né? Só que a galera não pensa assim, né? Só curto prazo, curto prazo, pra ontem, uma semana, no máximo um mês. Então, longo prazo é você pôr uma grana lá, você fazer suas operações e, cara, depois de longo prazo, 12 meses, você vê quanto aquilo rentabilizou pra você. Exato. Então, porra, coloquei lá 10 pau no começo do ano, vou até dezembro pra ver quanto que eu tenho. Exato. Fazendo operações não tão grandes, tal, tudo certinho, pra você não descontrolar no emocional. E aí, quando passar esses 12 meses, você vai ver. Você pode ter certeza que você vai ter mais dinheiro do que a poupança ou qualquer outro tipo de investimento aí. E o que é mais incrível é que o Brasil é um dos poucos países assim que a gente recebe, te dá um remédio. Te dá uma balavalda. Põe a máscara aí, amigo. É, o corona já foi, pô. O Brasil é um dos poucos países que a gente recebe, que assim, é mensurado o nosso faturamento mensal. Nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, quanto você fatura por ano? Se no Brasil, se nos Estados Unidos, que é um país referência em muitas coisas, em vários âmbitos, eles mensuram no ano, por que que nós queremos fazer pra ontem, pro mês? Ah, mas eu sou assalariado, minhas contas não esperam. É óbvio, é fato isso. É fato. Não tô falando pra gente mudar isso de um dia pro... Por quê? Conta aí pra gente. É simples. A gente, nós, a gente estuda na escola, a grande maioria, né? Escola pública. Pública. E lá, ninguém ensina sobre empreendedorismo, mundo dos investimentos, longo prazo. Eu acho que isso aí tinha que ser matéria de escola. Exato. Na minha opinião. Porque depois que você se forma e tudo mais, né? E até dependendo, você faz uma faculdade, dependendo da área, nem vai falar sobre isso. Fala um pouco de empreendedorismo, né? Bem pouco. Mas, na verdade, eles ensinam ali, meio que é uma rotina ali, a corrida do rato, né? Como eles falam. Que você vai ter que trabalhar pra alguém. Ponto final. Entendeu? E na minha visão, eu acho que desde a escola, se ensinasse essa questão de longo prazo, 12 meses, etc. As possibilidades de você rentabilizar quando você entrar no mercado de trabalho. De você não depender de aposentadoria do governo. Pessoal, pelo amor de Deus. Depender de aposentadoria do governo é sacanagem. Sim. Meu. A previdência tá quebrada, né? A previdência é uma pirâmide. A previdência é uma pirâmide. Então, assim, ela depende de pessoas entrando pra poder sustentar aquilo. Tá quebrando o nosso país. Então, assim, você não... Pô, cara, se desde lá de pequeno você pensar... Se você fosse ensinado na escola, que se você rentabilizar a sua grana guardando lá, sei lá, R$300 todo mês ali, num tesouro prefixado, um pouquinho em ações e tudo mais. Você pegar uma outra grana pra você fazer o seu day trade ali em operações binárias, em aposta esportiva, e você vai rentabilizando essa grana. Cara, você pode ter certeza que quando... Você começando com 18. Quando você tiver os 40 anos, você tá aposentado tranquilamente, cara. Tranquilamente. Agora, a gente... Na escola, a gente aprende mais sobre política, né? Política, às vezes, até de esquerda, né? Respeito quem gosta de esquerda ou direita. Mas fala muito mais sobre a questão política ali no dia a dia. E não traz o que realmente vai fazer crescer o nosso país, né? Que é transformar novos empreendedores, que é mostrar um mundo diferente daquele que você precisa trabalhar pra alguém. Então, assim, você pode ver que o nosso país é tão pra trás que no mercado americano ali, pô, quantas pessoas investem lá? Sim. Mais de 60% da população investe 70%. Aqui no Brasil tem o quê? 3 milhões de CPF? Acho que um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? A gente tem 200 milhões de pessoas. Então, quase nada, né? Então, assim, é... Cara, é o país referência, né? Então, a gente tinha que pensar um pouquinho na escola de base aqui. Ensinar coisas que podem engrandecer os nossos meninos, né? As nossas crianças pra poder trazer um futuro melhor, né? Uma coisa que eu falo, e eu sei que... Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que vai vir um monte de reiteriano falando. Cara, no dia que eu tiver um filho, não vai pra escola. Não vai pra escola. E eu vou ensinar. Ah, não tem um diploma. Foda-se o diploma, não precisa de diploma. Não precisa de diploma pra ser de milionário. Hoje nós temos uma cultura de que, tanto a escola pública particular, seja ela qual for, e faculdade, elas te ensinam a você ser um funcionário. A você ser uma engrenagem numa roda. A única coisa que te ensinam. Ela não te ensina a você empreender, ela não te ensina a você a tratar de finanças. Ela não te ensina nada. Nada, nada, nada. Pega um exemplo. Um cara de 18 a 20 anos de idade, os bancos, as instituições financeiras, já atacam cartão de crédito com eles. Um exemplo, o cara ganha um salário mínimo com três vezes maior o limite do que o cara ganha. Pra que o cara se endivide e depois não tenha condição de pagar. Então, quando eu tiver um filho, não vai pra escola. Eu vou educar, vou alfabetizar. Ah, mas a pessoa tem que se socializar. Pra quem disse que precisa ir pra uma escola pra se socializar? Traz os amiguinhos, traz os amiguinhos da... Ó, vamos fazer aqui, ó. Vou numa casa de uma pessoa aqui, você vai conhecer uma criança, isso, aquilo. Vamos se socializar e você vai crescer. Não precisa você ser alfabetizado. Ah, eu tenho um diploma, eu tenho um diploma de faculdade. Foda-se, qualquer unisquina da vida te dá um diploma.